A taxa de eficácia da Coronavac divulgada hoje está provocando polêmica, a conta simples que leva em consideração a proporção entre os vacinados e os que tomaram placebo fica em 49,69% de eficácia global, ou seja, abaixo daqueles 50% recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Mas, segundo a CNN apurou, o Instituto Butantan utiliza uma metodologia chamada Hazard Ratio, que considera também o tempo de exposição de cada grupo ao vírus. Então, com esta fórmula, aí sim a eficácia chega aos 50,38% que foram anunciados nessa coletiva de imprensa mais cedo do governo do Estado de São Paulo. Agora, olha só essa informação. Autoridades de São Paulo dizem não ter todos os dados que a Anvisa pede sobre a Coronavac para aprovação do imunizante. Boa noite, Roberta. É isso aí. Autoridades paulistas informaram nesta terça-feira, autoridades de Brasília não disporem de todos os dados, pelo menos por hora, que a Anvisa pede para poder analisar o pedido de uso emergencial da Coronavac. Essa informação, inclusive, ajudou a Anvisa a avaliar que o melhor caminho para ela seria já agendar uma reunião da diretoria para anunciar os resultados da análise dos pedidos de uso emergencial, não só do Butantan, da Coronavac, como também da Fiocruz, que desenvolve a vacina AstraZeneca, que foi o que a Anvisa acabou fazendo. No final da tarde de hoje, pouco antes da gente vir aqui para o estúdio, em uma curta nota, a Anvisa avisou que, neste domingo, a diretoria se reunirá para decidir sobre os dois pedidos de uso emergencial. Mas olha só, Roberta, o detalhe. Ela condiciona essa decisão, essa reunião, a apresentação dos dados faltantes, dos dados que faltam tanto do Butantan como da Fiocruz. E, na prática, a leitura é que se trata de uma pressão da própria Anvisa para o Butantan e a Fiocruz enviarem logo os documentos que faltam.